Faz algo pra ajudar, então ele tem sim reais intenções em ajudar o Brasil pra manter a liberdade no Brasil. Ele tem segundas intenções também? Ele é um anticristo? Não. Gerações, eu não tô com a energia do anticristo aqui, senão eu já tinha desmaiado. Já fiz vídeo sobre isso. Eu já fiz vídeo sobre o anticristo. Elon Musk não é o anticristo, ponto. Ah, mas ele tá querendo um chip, mas não é o chip da marca da besta que tá nas escrituras, pronto, ponto. Mas a princípio, ele quer lutar por uma liberdade, é claro, ganhar mais poder, mais notoriedade. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. Respeito, notoriedade. Mas o que me preocupa, estão tentando cortar esses frutos, estão tentando fazer ele pra baixo da cova. Através de magia negra, podem tentar algum atentado contra ele, podem, aqui tá o urso. Acima da mesma casa que estava ali, ó. O urso é quando... Sabe o braço do urso que mata? Tá? Então... Ele pode sofrer algum tipo de atentado. Além dos ataques espirituais. Porque aqui me vem novamente a casa do caixão. Tá? Por isso que eu falei, antes de abrir as cartas, eu já tinha puxado a energia, eu já tava preocupada em relação a isso. Tá? Eu não sinto, infelizmente, que ele vai envelhecer. Envelhecer que eu me refiro, chegar a 80, 90 anos de idade. Mas, como eu falei, eu vejo um possível atentado contra ele. E espiritualmente ele tá completamente atacado. Eu vou cuidar disso através da mandala de luz. O meu vídeo chega a William Musk, né? Mas, quem sabe por um milagre, né? Que ele precisa cuidar da espiritualidade dele. Cuidar com a energia que ele emana. Não sentir raiva, não sentir ódio. Se baixar a frequência de energia, um desses trabalhos de magia negra pode pegar nele. E ele pode sofrer algum atentado, porque uma coisa leva à outra. Quando a gente tá com o campo espiritual aberto, a gente pode sofrer um tipo de atentado. Através, eu vejo, pode ser arma de fogo, bomba, alguma coisa nesse sentido. Me preocupa. É claro que o cara deve ter uma segurança tremenda. Mas, quando a gente tá com o campo espiritual aberto, por mais segurança que se tenha, sempre fica uma brecha pro mal entrar. E ele tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom?